E o mais incrível que a população brasileira, ao invés de botar uma bandeira brasileira na porta da casa deles como nacionalista de fato, botam uma bandeira de Israel nessas religiões aí, botam um monte de bandeira israelense pregada, e sendo que Israel, eles têm o aborto, o que a família aqui não permite, ou usam drogas lá, e o povo nem sabe, brasileiro não conhece o seu país, e onde que eles vão conhecer a política de Israel? Então, aí botam uma bandeira de Israel, sem noção, sem... Ai, nossa, é difícil. É, então, se lá eles usam drogas e o aborto lá é legalizado, é isso que você está falando? Exatamente. Então, é sinal que nesse ponto eles estão mais evoluídos do que nós, né? Porque o uso de drogas, se legalizado, evitaria toda essa barbárie aqui do crime organizado, de policiais corruptos, né? em relação ao tráfico de drogas, poderia estar gerando impostos, poderia estar se fazendo clínica de recuperação dos viciados, poderia estar se fazendo uma outra política, que não é essa de extermínio, né? da população mais carente do Brasil, que às vezes a pessoa ali é cooptada, né? pelo tráfico de drogas, vai fazer um aviãozinho e está abarrotando lá os presídios, se houvesse um processo de descriminalização desse... porque não vai se impedir o uso da droga com a proibição. Vai se fazer o quê? Vai se fazer uma guerra, né? entre polícia e traficantes, às vezes morrendo inocentes, né? Para venda de armamentos, para uma série de interesses aí escusos, né? Movimenta toda uma rede aí corrupta e bilionária em prejuízo da própria sociedade. Por que que os traficantes que devem ser os mentores intelectuais do uso da droga no Brasil? Por que não a própria sociedade? Por que que o álcool, né? Se aceita que haja uma propaganda maciça do álcool na televisão, que causa mais acidente, mais violência, mais dependência do próprio cigarro, e outras drogas são proibidas. Você veja que não existe uma explicação em prol da sociedade, existe uma explicação em prol de interesses escusos, corruptos. Quem se beneficia com isso? Com essa guerra às drogas? Quem se beneficia com isso? Então, você veja que é uma situação em que a população é totalmente manipulada. Por que que não a sociedade, igual fez com o álcool, com o tabaco, não foi a sociedade que disciplinou o uso dessa droga, dessas drogas? Por que que, em relação às outras drogas, a sociedade vai ficar refém do crime organizado? Por que que é os traficantes, por que que são os traficantes que vão decidir como que essas outras drogas... Não são eles que decidem? São eles que decidem. Na prática, é isso que acontece. Então, existe o interesse que seja sim. É feito para que seja sim. Quem está ganhando? A sociedade? Mesma coisa aí em relação ao aborto. Proíbe o aborto. O aborto é feito clandestinamente. Pessoas, mulheres morrem. Não seria melhor que elas pudessem fazer de uma maneira segura e sobreviverem? Porque nós sabemos que a pessoa não desespera e infila. É até uma agulha de tricô do próprio corpo. Então, assim, da mesma forma, quando o álcool era proibido, as pessoas vendiam ali clandestinamente. Em seis meses, a pessoa morria de cirrose hepática. Mesmo com o álcool sendo legalizado, naquelas festas lá do Nordeste, de São João e tal, o pessoal toma aquele quentão, teve pessoas que morreram. Porque a pessoa botava etanol ali porque era mais barato do que o álcool. houve casos de intoxicação e de morte. Então, assim, nós vemos em vários aspectos, na Tereza, que não é o interesse público que vem em primeiro lugar. Às vezes, são interesses exclusos, mas a população é manipulada para que, de maneira enganosa, acabe concordando com aquela visão e que não beneficia ali nada. Quantas pessoas já choraram pela morte dos seus entes queridos com a guerra entre policiais e traficantes? Ou seja, então, a própria sociedade vai pagando o preço dessas questões aí. e aí e aí Obrigado.